Oi, Luiz Felipe! E aí, tudo bem? Tá nervoso? Que? Tudo bem. Tá nervoso? Ah, ainda não. Não? Vou chegar lá e vou ficar. Ai, meu Deus. Olha só, tá fazendo o que agora? Tô indo pro refeitório. Ah, tá. Depois eu vou para a cena. Ah, tá. Nós já estamos saindo daqui, viu? Já? Já, já são meio-dia. Olha, tá na hora. Tá, tudo bem? É, a galera tá toda aqui na torcida. Manda um beijo pra todo mundo. Pena que o João não vai poder vir. É, uma pena mesmo. A gente vai tá lá com bandeira e tudo. Você vai ver a gente. Eu sou a mãe olímpica por dois motivos. Primeiro, que eu sou mãe de um atleta olímpico. E segundo, que eu consegui superar todas as dificuldades de manter um filho no esporte dentro desse país. Não desisti. Fui até o fim. Eu sou o primeiro fã do Ian. Eu brinco que eu sou o primeiro fã registrado. Então, todo mundo que vem torcendo e tudo e fala com ele no Facebook ou no Instagram. Ah, Ian, tudo de bom. Eu sou seu fã. Então, eu falo, olha, mas eu sou o fã número um, porque eu tô aqui escrito. Chegando agora aqui no Marialenque, no Parque Olímpico, e é hoje o grande dia que o nosso amigo atleta Ian vai competir. O dia tá, assim, né, meio nublado, mas isso não vai atrapalhar em nada. E se tudo der certo, tem medalha pra gente. Vamos lá, galera. Chegamos, Parque Olímpico. Agora eu tô aqui procurando o Jean. Pra que eu acho o Jean? Gente, cadê o Jean? Jean, achei! Vamos ver o Ian agora. Vamos. Vamos, né? Vamos lá, Ian. Vamos lá, Luiz. Beijo pra vocês. Aêêêê! Aí, cara, tá conseguindo muita gente. Aêê! O Ciclo de Costas foi um salto bom. Foi, acho que, nosso melhor salto. Mas ele é um salto bom nosso. A gente, a gente, acho que a gente nunca errou, assim, em competição. Aê, Brasil! Bora! Vamos aí, Ian! Uuuul! Mas o segundo salto era o pontapé. Pé, a mesma coisa que o Ciclo de Costas. A gente era um salto simples, que a gente pula e a gente vai pra frente, carpa aqui e entra na água. É um salto extremamente simples. Então, assim, eu já saí, já virei pra ideia e ela tava assim, né? Falei, gente, o que foi que eu fiz? Aí quando eu olhei no telão, eu vi que o Luiz tinha dobrado, ele entrado todo dobrado na água, né? Teria sido muito pior se não fossem algumas pessoas. A minha mãe me mandou mensagem ao meu pai, que eu cheguei lá meio triste e eles me ajudaram a enxergar que a dor de um erro não pode ser maior do que a felicidade de ter chegado ali e ter realizado um sonho.